Mensagem para um dia melhor Você já deve ter passeado pela cidade, pelos campos de repente e viu com certeza aqueles IPs maravilhosos, floridos jogando suas flores no chão, colorindo os nossos campos, né? A nossa terra E assim como os IPs em época de florada nos encantam com sua beleza, o seu colorido existem pessoas também que fazem a diferença e nos encantam com a sua luz Uma das tantas pessoas iluminadas que teve a possibilidade de tornar mais feliz e mais serena a vida de centenas de milhares de pessoas foi o escritor e professor universitário Padre João Batista Zequim E é ele a nossa inspiração de hoje para com uma das suas obras trazer aqui o IP e o amigo e através dessa obra maravilhosa, essa mensagem que ele deixou nos convide a refletir sobre a grandeza que é ser a diferença na vida de alguém Diz assim Não existem florestas de IPs Existem IPs nas florestas Um aqui, outro lá Assim como não existe uma multidão de amigos Existem sim amigos na multidão Raros, consistentes, mas poucos Um aqui, outro lá O IP marca sua presença na paisagem como o amigo marca sua presença na vida da gente E em nossa memória também Ao olhar na distância da floresta, o amarelo esparço prende a sua atenção Assim também no espaço vasto da nossa memória, os amigos são lembrados com nitidez Em contraste com a multidão dos conhecidos que a gente tem por aí No IP a flor é frágil e passageira, mas o tronco é sólido e resistente O tronco é a alma, a flor, a palavra No amigo mais do que na palavra, é na alma que se apoia um coração que o busca Por mais importante que aquilo que diz, é ser aquilo que é O IP fala pouco, dá o seu recado com sua florada e depois esconde-se no silêncio Para voltar na hora oportuna Se falasse o ano todo, se mostrasse o ano todo Não seria tão expressivo como o amigo que não é falastrão, por exemplo Sua palavra é tesouro e não se desperdiça na sonoridade vazia O IP chama a atenção, mas não se exibe Depois de cumprir sua tarefa, de mostrar-se bonito, colorido Ele se perde na vegetação com humildade e descrição É assim um amigo de verdade também Presente na hora exata, não alardeia a amizade que oferece Só demonstra gratidão Sim, porque a amizade é uma sintonia do espírito E não é um cartaz colado na testa ou um rótulo fixado no seu exterior O IP nada pede Nasce espontâneo e não fica exigindo cuidados Com o amigo de verdade, que não é interesseiro Porque amigo que só fica perto em troca de favores, não é amigo, né? O amigo verdadeiro nunca teve e nunca terá nada para te cobrar Ele apenas é e ponto final É nisso que está sua característica E já percebeu? É generoso o IP Depois que encantou todas as pessoas com seu colorido Ele devolve logo suas flores à terra Da qual os recebeu Cobrindo-a com um tapete amarelo, ou branco, ou roxo também Retribuindo a natureza que o enriqueceu Um amigo de verdade nunca mede esforços para ajudar Ele faz isso de forma tão natural como respirar, sem esperar nada em troca também Entre tantas lições que nos dá o IP Esta, a comparação com a amizade, é das mais preciosas Não é rico porque não tem frutos Mas consegue ser amado por aquilo que é e não por aquilo que tem O IP Florido vem nos dizer, todos os anos, que a amizade é como um tesouro de extrema beleza Como a beleza da florada que o reveste Então lembre-se Aplausos fugazes morrem Os elogios vazios desaparecem Mas só uma amizade de verdade, uma amizade sincera, permanece Cultivar amizades é como cuidar de uma planta Precisa de atenção, carinho, sinceridade Quando você trata seus amigos com verdade e lealdade A amizade se torna forte e resistente, como o tronco do IP As verdadeiras amizades passam por altos e baixos sim Mas o importante é estar lá, um para o outro Quando você rega uma relação com amor e confiança Ela floresce e traz felicidade para a vida de ambos Não esquece, vale a pena investir tempo em sinceridade nas amizades verdadeiras Porque um amigo de verdade é um tesouro que sempre vale a pena cuidar Sei de me perder no caminho dessa madrugada Bom dia Ser mão da lua chorar na calçada Amigo das estrelas buscando carinho Também preciso ser feliz e tem que ser agora Senão a vida passa no rosto